Música Bem-vindos ao Mágico do Pré-Especial e no programa de hoje eu vou aproveitar um ciclo de aproveitamentos em relação ao filme dos Vingadores. O filme dos Vingadores acabou de sair no cinema, teve pré-estreia ontem e talvez se tudo der certo eu consiga fazer um episódio extra para amanhã. Mas hoje eu quero falar sobre a revista Guerras Infinitas. E por que aproveitamento? Bem, saiu a segunda parte do filme dos Vingadores, fechando um ciclo de mais de 10 anos, mais de 20 filmes. É a primeira vez que eles... acho que é a primeira vez que você tem uma sequência de filmes de altíssimo orçamento que na verdade contam uma história só, com spin-offs, times, mas é uma história só. E é interessante, é uma... tem uma... é uma reformulada na forma do... tradicional de se fazer filme. Não sei se pra bem ou pra mal, mas é uma forma diferente, muito mais parecida com os quadrinhos ou com as cine-séries antigas dos anos 40. Mas não vou falar sobre o filme. Eu quero falar sobre Guerras Infinitas, que foi lançado ano passado, né? Seria a saga do ano passado, que teve... sabe aquela tentativa de aproveitar o nome? Na... o nome... vendendo bastante do filme. Eles fizeram essa saga em quadrinhos. Que não foi muito bem nos Estados Unidos, as críticas foram bem... bem fraquinhas. A história não empolga tanto. E aí demora... aquela coisa de demorar um ano pra chegar aqui no Brasil. Guerras Infinitas começa agora a sua jornada em quadrinhos. Agora ao mesmo tempo que chega a segunda parte do filme dos Vingadores. E antes de entrar pra história, aqui vai uma crítica pra Panini. A Panini tá acostumada a receber várias críticas. Nesse caso, até pouco tempo atrás, a Panini publicava a saga principal. Com uma ou outra taim, junto com a revista principal. E uma série de outras revistas, como... Guerras Infinitas Extra. Vai reunindo os principais... os principais taims que vinham depois. Ou Guerras Infinitas Prólogo. Qualquer coisa assim. Dessa vez, ela resolveu reunir os 36 números de 36 edições que vão se juntar pra contar uma mesma história. Não necessariamente uma mesma história. Mas dentro do mesmo arco. Seja as seis edições... Acho que são só as seis de Guerras Infinitas. Sejam os taims acessórios, os prólogos, as edições mensais. Bem, vai juntar tudo isso dentro de uma mesma coleção. Então a gente vai ter... Uma média de 20 reais, acredito eu... Doze edições de Guerras Infinitas. Pegando talvez mais de um por mês, mas ainda assim... É um gasto extremamente desnecessário. Eu não estava muito afim de acompanhar essa saga. Eu queria só ler a saga principal. Sem os taims dessa vez. As coisas estão muito caras. Eu queria ter esse poder de decisão. E aí a Panini tolheu, decepou completamente essa possibilidade. E eu estou meio em dúvida se eu vou continuar ao longo de um ano inteiro com um encadernado novo de 20 reais. Um pouco mais até. Enfim. Comentem o que vocês acham dessa decisão. Mas esse é o formato aqui no Brasil. Esse primeiro número vai reunir várias edições prólogo. Infinity Coudown Adam Warlock 1. Aí tem Infinity Coudown Prime 1. Infinity Coudown 1. E a Darkhawk 51. Além da Free Comic Book Day 2018. Que reúne histórias do Homem-Aranha e do Guardiões da Galáxia. Na verdade aqui só está a parte dos Guardiões da Galáxia. Que é o que vai abrir a revista. Bem, para quem acompanha. E eu tinha desencanado de ler a mensal dos Guardiões. Foram três encadernados depois das Guerras Secretas. Esses... Os Guardiões da Galáxia que são os principais... Os principais personagens que estavam levando a saga. Levando os arcos deles a chegar a essa saga Guerras Infinitas. E aqui nesse Free Comic Book Day. Que é uma revista grátis nos Estados Unidos. A gente tem um belo resumo de todas essas 18 edições, provavelmente, dos personagens. Uma edição... Um resumo bem interessante com cenas de diálogo. Um formato até um pouquinho diferente. E que resume, como o próprio nome diz, muito bem. Para quem não quiser ler os Guardiões da Galáxia, isso aqui está perfeito. Embora a forma como é escrita, ela até chama atenção e dá vontade de ir atrás. Mas eu até iria se não tivesse que gastar mais tanto pelas próximas revistas da própria saga. Mas enfim, depois desse resumo, a gente descobre o que aconteceu com os Guardiões. Um pouco sobre as Joias do Infinito. Eles descobriram a Joia do Poder. Ela ficou extremamente grande, gigantona. Aqui numa das aventuras dos personagens. E a outra aventura que vai dar início, vai dar a liga para o início da saga, é do Drax. Um daqueles... como é que chama? Um daqueles seres imortais, um dos anciões do universo, no caso o jardineiro. Ele pegou o Groot, prendeu ele num tamanho pequenininho, como se ele fosse um bebezinho Groot. E todos os outros... e todo o poder regenerativo foi transformado numa arma. E aí vários Groots estão crescendo num planeta e os Guardiões da Galáxia estão enfrentando. Esse é o início dos Guardiões. Mas a história principal, acho que o mais interessante, a gente vai ver com outros personagens. Um deles é o Adam Warlock. Ele finalmente volta. Aqui a gente tem os desenhos do Alred. Aquele cara que chegou a trabalhar com o surfista prateado. E foi uma das fases mais interessantes, recentes do surfista prateado. O Mike Alred. O Adam Warlock acabou de ressuscitar e o Kang rouba ele do tempo e pede pra ele roubar a joia do tempo. As joias do infinito estão espalhadas pelo universo. E o Kang fala que a melhor pessoa pra guardar a joia do tempo é ele, é o Kang. Enquanto a melhor pessoa pra guardar a joia da alma é o próprio Adam Warlock. Mas pra ele receber a joia da alma ele precisa pegar a joia do tempo que o Kang não vai... não vai atrás. Outros elementos que aparecem aqui, outros personagens que aparecem justamente... Quem são esses novos donos das joias. E aqui a gente tem um outro bizarro, como eu não tô acompanhando os guardiões, eu não sabia dessa... Ou pelo menos eu não lembrava que o Hank Pym tá misturado com o Ultron, num amálgama meio bizarro, viajando pelo espaço. Aqui tá o resumão das joias do infinito, quem tá com quem. E aí a joia da alma tá com o Ultron, a joia da mente, a joia da realidade tá com a Capitã Marvel, a joia do poder tá com o Drax. É aquela joia grandona que ele tá sentado em cima, a joia do espaço tá com o Wolverine que ressuscitou, a joia do tempo tá com o Super Scrum e a joia da mente tá com o Tocão. Pois é, o Tocão, ele resolveu, além de contrabandear armas, pegar uma joia... uma joia do infinito pra guardar como mais uma das armas dele. É meio bizarro essa relação de poder que tão colocando o personagem. Aqui um pouco mais da arte interna, justamente, né, se mostrando quem tá... quem... que joia tá com quem. E aí a história vai se desenvolver, né, esse prólogo vai se desenvolver e a história, a revista vai terminar com uma revista do... Aqui, ó, o Grute contra o Jardineiro. E a revista vai terminar com uma história do Falcão, o Falcão de Aço, Dark Hawk. É uma revista mensal que já tinha sido cancelada faz tempo. E aqui a gente recupera, ressuscita essa edição a partir do número subsequente àquele que foi cancelado, que é o Dark Hawk 51. O personagem já tá, faz tempo, sem... sem o poder, ele não se transforma mais, ele voltou a ser policial, né, o pai dele era policial, então ele se transformou num policial, tá quase casando. E começa a ter alguns pesadelos justamente com essa joia que quer tomar a mente dele. Aí lá pro meio da história, os Rappinants, que é uma... seria a raça original dos Dark Hawks. Eles aparecem, ou pelo menos uns supostos Rappinants aparecem, pra pegar a joia do personagem. E aí vem esse chamado, chamado pra aventura, né, do personagem, ele tem que voltar a ser o Falcão de Aço. É legal que eu acho que tem alguns elementos como... que são retomados, como a Guerra dos Reis, que é uma saga cósmica lá do final dos anos 2000. A recuperação da numeração mensal do personagem foi cancelada na mesma época. Mas tudo isso pra dar início, ou dar um restart nesse personagem pra essas guerras infinitas. A história, essa primeira edição, não foi ruim. E isso me chama atenção pra tentar dar continuidade à leitura. O que me incomoda são as 12 edições que eu vou ter que ir atrás. Mas enfim, é isso que eu queria falar. Eu acredito que eu não vá fazer edição a edição, né, de vídeos aqui no canal. Tem outras revistas também pra se falar, em vídeos, outras revistas da Marvel. E eu não quero falar edição a edição, mas se eu der continuidade, eu volto de pacotes de revistas. De quatro em quatro, ou qualquer coisa assim, depois eu vejo. Mas, comentem aqui se vocês gostaram dessa revista, estão afim de ler, não estão afim de ler. Gostaram dessa ideia de 12 edições, de todos os taims estarem juntos ou não. E a gente conversa nos comentários. Curtam o vídeo, assinem o canal, compartilhem o vídeo. Curtam o Chapé do Presto lá no Facebook. Me sigam também no arroba Presto Gaudi lá no Instagram. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos. E a gente se vê no próximo episódio.